Dentro das várias iniciativas da CETA mundialmente com programas em aeroportos, tem uma área que tem tido bastante destaque, que são as parcerias estratégicas, as parcerias para grandes programas como outsourcing e integração de sistemas. A ideia nesse tipo de parceria é um trabalho olhando ponta a ponta as tecnologias necessárias para o aeroporto do ponto de vista de processamento de passageiros, processamento de bagagens e gestão da operação, integrada à área de segurança, área de comunicações e as outras áreas correlatas como estacionamento e também a parte comercial do aeroporto. Uma vez analisando todo o ambiente aeroportuário, a gente consegue fazer trabalhos bem mais relevantes do ponto de vista de investimentos, transformando a parte inicial de sistema em um investimento conjunto e tornando isso uma prestação de serviço recorrente no decorrer de uma concessão aeroportuária ou de um processo de outsourcing de mais longo prazo. Nesse tipo de iniciativa a gente tem dado destaque no Brasil, porque com todo o investimento em infraestrutura do Brasil, esse tipo de modelagem favorece muito, porque você consegue trazer uma parceria tecnológica, a inovação tecnológica dentro de um modelo de negócio adequado, em que o investimento é compartilhado, os riscos são compartilhados e o resultado ele é desfrutado por todos, pelas companhias aéreas, pelos aeroportos no decorrer dos anos do programa.